Você sabia que comida é remédio? Não, você tá brincando comigo, Pedro. Comida é remédio? Como assim? O alimento é um remédio. Por quê? Porque a gente tem substâncias importantes para o nosso corpo na comida. Nos alimentos que você come. Deixa eu melhorar essa frase minha aqui. Porque, na verdade, hoje a nossa alimentação está muito ruim. Assim, principalmente se você é um daqueles que come tudo lá no supermercado, industrializado, processado. O processado é muito ruim para a sua saúde. Dependendo do tipo de processado, pior ainda. Então, melhor você comer alimentos da forma o mais natural possível. E, se possível, o seu alimento orgânico. Você vai lá no SEASA, você vai lá no centro de distribuição de alimentos, comprar as suas verduras, os seus legumes, as suas frutas, tudo isso. Então, é melhor que você ache um alimento de qualidade. Mas, tirando o alimento orgânico, o alimento de qualidade, você pode comer alimentos que não são tão de qualidade. Digo, não é orgânico. Talvez, usando adubos químicos e alguns pesticidas. Melhor você comer desse modo do que você comer somente industrializados e processados. Então, a gente tem uma escala aqui. Se você consegue um alimento orgânico, é um dos melhores. Se você consegue um produzido com adubo químico e que também tenha sido usado pesticidas para evitar as pragas, é uma opção. E você tem os industrializados processados. Então, mesmo que seja, que esteja lá na feira, mas foi produzido com adubo químico e foi produzido também usando inseticidas químicos para matar os intrusos, melhor você usar esse do que você usar o industrializado processado, porque ele é pior ainda do que os outros. Existem algumas táticas para você melhorar a qualidade do alimento, tirar os pesticidas, remover uma boa parte dos pesticidas e dar aquilo que não é bom para a saúde da gente. Por que eu estou falando isso? Porque o alimento, ele contém os nutrientes que você precisa para você ter saúde. Você tem vitamina, você tem minerais, você tem os compostos fitoquímicos, que não são qualificados como vitaminas e nem minerais, mas que são importantes. Por exemplo, os flavonoides. Os flavonoides são importantes e muitas outras substâncias que tem nos nossos alimentos. Mas o alimento natural é uma das melhores formas de você colocar nutriente para dentro do seu corpo. Ah, mas eu não acredito que o alimento é um remédio. É, você não acredita porque não contaram isso para a gente. Por algum motivo não falaram isso para a gente. Mas os nossos antepassados sabiam disso. Tanto é que eles usavam esse tipo de metodologia para promover saúde e para resolver problemas de doenças que alguns tinham. Até hoje você tem isso em alguns lugares do mundo, onde a medicina que nós temos aqui não está tão presente na vida dessas pessoas. Ainda se utiliza a terapia alternativa, principalmente usando plantas medicinais, até hoje em algumas regiões do mundo. E essas pessoas, para falar a verdade, usando alimentos e plantas medicinais, muitas delas são muito mais saudáveis do que a sociedade moderna, principalmente em países subdesenvolvidos e desenvolvidos também. Porque os países desenvolvidos comem muito mal. Essa comida enlatada, essa comida dentro do pacote, dentro do saquinho e essa coisa toda. Isso faz muito mal para a gente. Os nossos antepassados, os nossos bisavós, eles tratavam, por exemplo, infestação de parasitas no intestino e em outros lugares usando plantas. E funcionava. Os chamados vermes que as crianças e até mesmo os adultos têm, ainda têm hoje. E no passado eram tudo resolvidos, esses problemas eram resolvidos com plantas medicinais. Eu me lembro muito bem disso daí ainda na minha infância. E a ciência hoje, ela comprova que as plantas medicinais, elas realizam esse papel. Por exemplo, se você pega o melão de São Caetano, talvez você conhece, que é o bitter melon. O melão de São Caetano, ele é usado para desparasitação. Parasitas intestinais e até mesmo parasitas que estão no fígado. O melão de São Caetano, ele resolve. Você pega, por exemplo, a erva de Santa Maria, você seca essa erva e você usa o pozinho dessa erva, é excelente para parasitas intestinais, para arrancar os parasitas intestinais. A sociedade moderna acha que não existe parasita hoje mais, porque é tudo muito bem elaborado, muito bem trabalhado, os alimentos, e não causa esse tipo de coisa. Sim, mas causa esse tipo de coisa ainda. E não se usa desparasitadores hoje. Nem mesmo a medicina normal aí, que a gente tem aí fora, está passando mais esse tipo de tratamento para os pacientes. Parece que caiu no esquecimento. A beterraba, por exemplo, ela tem uma substância que faz com que você produza mais óxido nítrico. Óxido nítrico é um vasodilatador. Ajuda os seus vasos sanguíneos a trabalhar mais no sentido de dilatação. Fica melhor para o fluxo sanguíneo trabalhar. Muitas pessoas não sabem disso e muitas pessoas nem utilizam esse alimento maravilhoso. Olha só que maravilha, né? A beterraba tem cor de sangue e ela trabalha justamente no sistema sanguíneo. Muito bacana. E se você pensa igual eu, sempre gostou e sempre se interessou por produzir saúde, por prevenir doenças, através da alimentação e através de terapias naturais, usando o que a Mãe Terra nos dá, essa é uma oportunidade para você. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. O curso de naturopatia, ele foca nos tratamentos naturais, tá? Tratamentos para doenças crônicas e muitas outras e também prevenção. A prevenção é a melhor. Se você usar os alimentos certos, uma dieta equilibrada usando os alimentos corretos, usando algumas plantas medicinais que vão auxiliar, dando a você compostos químicos provenientes dessas plantas, você vai prevenir doenças futuras. A gente sabe que isso sempre foi a melhor escolha, a prevenção, profilaxia. Mas se muitas pessoas não conseguem prevenir, você pode usar essa mesma tática para corrigir problemas já existentes. Porque se é nutriente que está faltando, se você coloca nutriente, essa coisa vai melhorar. Ah, mas vai melhorar de hoje para amanhã? Não, nem a medicina convencional com os seus remédios químicos vai conseguir melhorar você de hoje até amanhã. Às vezes não consegue melhorar você nunca, na maioria das vezes. Você fica dependente da indústria dos remédios. E o tratamento natural, ele também não é um tratamento milagroso, que você toma um chá hoje, você usa um composto químico de uma planta hoje, ou usa alimentos e vai colher os resultados daqui a dois dias, três dias. É uma terapia, só que a terapia vai ser usando métodos naturais. E terapias, elas variam da quantidade de dias que uma terapia tem que ser feita. Por exemplo, você tem que usar sete dias de chá de uma erva margosa para você produzir algum resultado, para você que tem problema no seu fígado ou na sua digestão. Algumas ervas você não pode usar mais do que sete dias, porque pode ocorrer toxicidade no seu próprio fígado. Então, por isso, você estuda os procedimentos, o que você vai usar ou o que você não vai usar. Mesmo assim, o alimento, você tem que fazer um rodízio dos alimentos para você acabar conseguindo todos os nutrientes que você precisa. Se você usar, por exemplo, somente cenoura todos os dias e não fizer uma rotatividade nos alimentos que você está usando, você vai conseguir muito beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, mas vai ficar faltando outros nutrientes. Por isso, a diversidade na alimentação. As folhas verdes, por exemplo, elas são ricas em magnésio e também cálcio, que são muito importantes para o nosso metabolismo. Tudo isso você vai aprender dentro do curso de naturopatia. Usar a alimentação, usar as plantas medicinais. Então, essas terapias, todas estão dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai se tornar um expert no que diz respeito a tratamentos naturais, tratamentos complementares. Você vai complementar a terapia convencional que a gente tem aí fora, tá? E você vai botar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, porque a naturopatia é uma profissão. Você pode procurar lá no Cadastro das Profissões do Brasil que você vai encontrar lá a profissão naturopatia, né? Aquele profissional que trabalha com tratamentos naturais. Você pode ter a sua clínica, você pode atender os seus clientes e pacientes, ter a sua loja de produtos naturais. É uma profissão como qualquer outra. Não tem problema nenhum. Não há ilegalidade em ser um naturopata, porque é uma profissão. E quem sabe você já procurou todas as formas de tentar ajudar a sua família, ajudar aqueles que você conhece, a trabalhar ajudando as pessoas a ter saúde, e você não teve uma oportunidade. O curso de medicina são seis anos, mais dois anos que você faz de atendimento, e você tem que fazer uma especialização. Então, é muito tempo. O curso de naturopatia são apenas dois anos. Você faz dois anos, recebe o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, e você pode atuar na área da saúde natural, sendo um naturopata, tendo a sua clínica, atendendo os seus clientes e pacientes. As aulas desse curso são online, você não precisa sair da sua casa, você não precisa enfrentar sol, nem chuva, nada. Você vai ficar aí, usando o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, vai acessar as aulas. As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Você pode interagir com o seu professor, e também com os seus colegas, no ambiente virtual da Faculdade de Números da Saúde Brasil. Se essa sempre foi a sua vontade, chegou a sua oportunidade, você vai fazer a sua inscrição e começar o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você já vai ser aí um naturopata, um profissional da saúde natural, e trabalhar melhorando a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu lado. que você está assistindo a aula.